Você já ouviu falar sobre a hepatite? Em Minas Gerais, os tipos A, B e C da doença são as mais comuns. Segundo a Organização Mundial de Saúde, trata-se da segunda maior causa de morte entre as doenças infecciosas. Testagem da doença e vacinação são as orientações dos especialistas. A gente vai falar sobre isso nessa reportagem. Pode balançar. A segunda maior causa de morte entre as doenças infecciosas presentes no mundo tem nome e características. É a hepatite e as maneiras como ela se manifesta. A afirmação é baseada em dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, que mostram que quase um milhão e meio de pessoas morrem por ano vítimas da doença. A hepatite é uma inflamação que ataca o fígado e pode ser causada por diferentes vírus. Esta médica infectologista explica as formas de contaminação e desenvolvimento dos tipos A, B e C da doença. As duas principais diferenças são a forma de contaminação e a capacidade de evoluir para a forma crônica ou não. A hepatite A é uma hepatite de transmissão que a gente chama de oral fecal. Então, uma pessoa contaminada com o vírus da hepatite A, ele elimina o vírus nas fezes e isso pode contaminar água, alimentos e ao ingerir alimentos e água contaminados, a pessoa pode desenvolver a hepatite A, às vezes manifesta, às vezes não, manifesta com febre, com amarelo, fica amarelo o corpo, dor no fígado, às vezes não manifesta nada. Para a hepatite B, a gente sabe que a principal forma de transmissão é a via sexual, o sexo sem preservativo, sem proteção. Outras formas de contaminação com a hepatite B é através de agulhas instrumentais, seringas, instrumental de tatuagem, alicate de manicure, que não foi adequadamente esterilizado. Os números relacionados à taxa de detecção das hepatites A, B e C diminuíram em Minas Gerais nos últimos cinco anos, de acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. No tipo A, em 2018, foram registrados 135 casos. Em 2023, caiu até o momento para 12. Já no tipo B, passou de 1.228 a 5 anos para 284 neste ano. No mesmo período, porém, no tipo C, a queda foi de 1.649 para 417. Essa diminuição na taxa de detecção pode indicar que as pessoas estão testando menos, o que não é recomendado pelos especialistas. Então, é importante as pessoas se testarem, tratarem, se tiver o resultado positivo. E também existe vacina, que faz parte do calendário básico vacinal. Hoje, as crianças recebem logo ao nascer a vacina da hepatite B. Quem ainda não tiver se vacinado por algum motivo, dependendo da idade, pode não ter recebido quando criança, ela também tem direito a receber essa vacina, testar e vacinar. Diferente do que acontece no tipo A, em que a hepatite não leva a uma doença a longo prazo, pois o ser humano desenvolve imunidade depois de contaminado, o conjunto B e C das hepatites pode, segundo a especialista, se desenvolver para a forma mais crônica. Os efeitos são enfermidades graves, como cirrose e câncer. Para o tipo C, ainda não há uma vacina disponível, como existe para as outras duas categorias. A hepatite C é transmitida principalmente por instrumental contaminado, pode também haver transmissão sexual, porém menos comum. Não existe vacina para a hepatite C. Então, é testar, evitar compartilhamento de qualquer instrumental contendo sangue. Isso tem que ser de uso individual, quando for material médico odontológico, existe um rigor hoje no reprocessamento desses materiais, mas é a testagem. A hepatite C não tem vacina ainda. Nas ruas de Governador Valadares, as pessoas que tomaram ou não o imunizante estão divididas, mas até as que não se vacinaram dizem que irão em busca de proteção. Eu queria saber se a senhora já está vacinada. Sim, com certeza. Já vacinei já. A intenção em vacinar eu tenho. Falou que é uma vacina para proteger de qualquer coisa, aí eu tenho interesse. Eu estou sempre atrás. Eu ainda não me vacinei. Eu queria saber até onde eu poderia ter essa informação e poder fazer a vacina. A testagem de hepatite pode ser feita no CRASE, Centro de Referência em Atenção Especial à Saúde, que fica na Rua Oswaldo Cruz, número 234, no bairro Esplanada, em Governador Valadares. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. As unidades básicas de saúde também realizam a testagem. As UBS, assim chamadas, são responsáveis pela vacinação e o usuário pode procurar a unidade do bairro mais próximo de onde mora. Está aí o recado da turma da saúde, né? Vamos cuidar da saúde.